A pandemia atingiu praticamente todos os aspectos do mundo do trabalho. Exacerbou as desigualdades e descortinou, para quem ainda não via, o tamanho da exclusão social. Uma característica da crise foi a velocidade do impacto e o fato de que a crise tenha afetado desproporcionalmente as pessoas com empregos menos protegidos e com salários baixos, a população negra, as mulheres jovens e migrantes. Diante deste grande desafio global, o trabalho das Nações Unidas tem sido essencial para propor e implementar ações concretas, para mobilizar a sociedade e orientar o debate em torno de políticas para ajudar os grupos mais vulneráveis da população. Como em todos os países, a plena recuperação da economia, do mercado de trabalho e da renda, também no Brasil ocorrerá de forma gradual. A melhor forma de percorrer esse caminho é fazê-lo juntos, com a estratégia de co-reconstrução por meio do diálogo social. As Nações Unidas estão prontas para ajudar na retomada de uma economia com mais justiça social e trabalho decente para todas as pessoas.